A produção industrial cresceu 0,3% em maio em comparação com abril. Essa é a quarta alta consecutiva do ano, mas ainda não conseguiu repor o recuo de 1,9% em janeiro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 19 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram avanço na produção, com destaque para máquinas e equipamentos, veículos, automotores, reboques e carrocerias.